Eu preciso melhorar muito, né? Contratado no início do ano como um dos principais reforços da temporada, Parquinhos Gabriel fez seis gols em 36 jogos pelo Corinthians. Mas reconhece que não tem jogado bem, que ainda não conseguiu repetir o futebol apresentado em 2015. Esse ano eu tenho jogado bem mais jogos e as coisas não têm acontecido como eu tinha planejado. Vai enfrentar o Figueirense... Nessa parte final do campeonato a gente precisa errar muito pouco para conseguir os resultados, então nesse próximo jogo a gente vai errar menos e conseguir essa vitória aí, se Deus quiser. Terminar entre os seis primeiros e conseguir a vaga para a Libertadores virou questão de honra. A gente não pode deixar escapar, são seis equipes para classificar e o Corinthians não pode ficar fora desse grupo. A gente precisa pensar positivo, confiar na gente que a gente vai classificar. Confiança e pensamento positivo. Corinthians ainda pode terminar assim.